Uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 64% da população tem medo de sair à noite nas cidades brasileiras. Entre os entrevistados, 37% disseram que se sentem muito inseguros após escurecer e 27% dizem que têm um pouco de insegurança. As mulheres temem mais as ruas durante a noite, com 45% delas indicando a sensação de insegurança. Esse número fica em 27% para os homens. A sensação de segurança é maior no interior do país, segundo a pesquisa. Entre moradores de regiões metropolitanas, 48% se dizem muito inseguros à noite. Já no interior, esse número é de 28%. O levantamento entrevistou mais de 2.500 pessoas em 181 municípios de todo o país nos dias 22 e 23 de março. A margem de erro máxima é de 12 pontos percentuais para mais ou para menos. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Deixe o seu like nesse vídeo e também compartilhe.